Mônica e Cebolinha, hein? Dentuça! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Muito bem, Cebolinha! O que significa isso? Simples! Que você é uma tremenda dentuça! 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 Hihihihihi! Hã? Dentuça! Hihihihihi! Dentuça! 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 Hihihihihi! Hã? Hã? Dentuça! Sou sim! E daí? A máquina de lavar quebrou, mamãe! Não, filho! Eu não estou lavando roupa! Eu só estou colocando os caranguejos no tanque! Que legal! Caranguejos! O chefe do seu pai vem nos visitar hoje e ele adora caranguejos! Então comprei alguns! Ah, que barato! Uma festa de caranguejos! Mal posso esperar! Posso ficar olhando eles, mamãe? Claro! Só tome cuidado pra não se machucar! Eles são perigosos! Perigosos? O que tem de perigosos esses bichinhos tão... Ai, 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 ai! Sua lagosta anando os mangues! Você me mordeu! Ah, e está fugindo! Volta já pro tanque! Se a mamãe souber disso, você está fora da festa, amiguinho! Hã? Ah, uma lanha calanguejela! Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo! Cebolinha, quer ficar calmo? Não é uma aranha? Não? Não, é só o Lúcio Bestão, o meu caranguejo de estimação! Puxa! Um calanguejo! Que balato! Mas eles não vivem nas playas? Não, criatura inculta! A espécie do Lúcio é a nativa dos mangues e... Que legal! Então no seu quarto ele vai se sentir em casa, não é? Afinal, ele sempre chelou tão mal que... Chega! Já entendi, tá legal? E o que a gente faz com o calanguejo de estimação? Ora, a gente... Hum... Aposta corrida, ora! Uau, que legal! O Lúcio é um calanguejo de colida? Claro! Ele é campeão dos 100 metros de maré rasa! Puxa! Mas com quem ele vai colher? Eu não tenho um Lúcio de estimação! Ora, você não precisa ter um Lúcio! Você pode ter um Mauro, um Valdir, um Ademildo... Puxa! Quantos calanguejos! Seu tanque é um verdadeiro ao Belgue! Deveras! E eu posso mexer neles? Eles são perigosos? Ah... Que nada! Pode enfiar o dedão sem medo! Legal! Então eu vou querer um desses aqui! Ah! 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 Vamos fazer o seguinte! Você pode competir com o seu caramujo Jurandir! Que tal? Boa ideia! Fique aí que eu volto num minuto! Uma hora depois... Lantinho! Aqui está o campeão! Que demora, Cebolinha! Posso saber o que estavam fazendo? Leinando, Ola! O Jurandir está melhorando a cada dia! Ele acaba de dar duas voltas numa chicla em apenas 40 minutos! E assim... Pronto! Essa é a largada! E a linha de chegada é lá no muro da Dona Mércia! Pode dar as últimas recomendações ao seu atleta! Falou! Vai ser moleza, amigão! Aquele caramujo não vai dar nem pro cheiro! Jurandir! Chegou a aula de colocarmos os seus tênis de colida! Fique quietinho, sim! Tudo pronto? Vamos começar? É um... É dois... E é... Já! Viva! Hã? Lúcio! Volte já aqui! A corrida é para o outro lado! Vai, Jurandir! Sempre nas canelas! O caranguejo é doido! Espera aí! Não valeu! Eu esqueci que os caranguejos andam pra trás! Mas olha o seu, bestão! O Jurandir já está na liderança! Você não tem mais chance! Viu só? Viu só? Ah! Aí está você! Bem que eu achei que estava faltando um caranguejo! Dá ele aqui, filho! Falou aí, Lúcio! Depois a gente brinca mais! Onde ele vai? Sei lá! Descansar pra festa de hoje, eu acho! Mais tarde... Mãe, cheguei! Hum... Hum... Mãe, que cheiro ruim é esse? São os caranguejos que estou cozinhando! Eu não sabia que eles cheiravam tão mal! Hã? A senhora disse... Cozinhando? É... Pro chefe do seu pai, lembra? Ah! Olha só! Agora que o Jurandir está usando patins, você não tem mais nenhuma chã! Hã? O que foi? A Mônica bateu em você? Não! A mamãe está cozinhando os caranguejos pro chefe do meu pai comer! Ah! Ele é um canibal! Hahaha! Desculpa! Não deu pra lhesistir! Espera aí! Quer dizer que o Lúcio também... Sim... Eu quase não consigo acreditar! Ele era o meu caranguejo de corrida, sabe? E todos os momentos felizes que compartilhamos! As brincadeiras, as dificuldades... Foi tanta coisa que... Do que está falando? Vou lançar algumas páginas! É... Desculpe! Você está mal mesmo, né? Estou! Mas eu tenho que ir pra casa pra receber o chefe do meu pai! Falou! Ah! Socorro! Que gritaria é essa? Salve-se quem puder! Deixem! Eu cuido dele! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um dos caranguejos tinha escapado e se escondido no pote de sal! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Eu não acredito! Lúcio! Cascão! Vem cá, amigão! Dá um abraço! Caranguejo burro! Eu estava daquele lado! Volta aqui, bestão! E assim? Quer dizer que ele tinha saído da panela antes da sua mãe pôr no fogão? É! Esse é o Lúcio, o velho de Gela! Aí o papai achou melhor levar ele de volta pro mangue! É! Acho que foi melhor pra ele! Só! Lá ele vai ficar a pampa! E aí? Agora você ficou sem nenhum bichinho! Ei! Eu ainda tenho chauvinista, lembra? E o meu porquinho, ninguém vai querer papar, não! Hã? O que está fazendo, mamãe? É que pra compensar o fiasco do último almoço, seu pai convidou o chefe novamente pra vir aqui em casa! E dessa vez ele disse que adora feijoada! Por isso, com licença, crianças! Hehe! Você sabe! Só por precaução, né? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E aí? Se inscreva.